Aí, ok, ok, tudo certo, semana inteira de esquema, de mandar documento, e liberação, e vem passagem, e hotel, e não sei o quê, tudo durante a semana. Chegou na quinta-feira e disse, só um pouquinho o texto, preciso saber o texto, eu comecei a me dar... Cara, os redatores do Rio de Janeiro vão fazer texto pro Uri de Uruguaiana, vamos sacanear, gaúcho, no mínimo, né? Aí eu fiquei... Digo, não, mas para um pouquinho, tem coisa aí, né, cara? Daí eu pedi. Diz, não, eu preciso do texto, senão eu não vou. Aí o chairman me ligou de novo, eu falei duas vezes para o telefone com o chairman. O chairman me ligou, ô gaúcho, o que houve? O que houve com o texto? Eu digo, não, o chairman, se tiver conotação sexual e homofóbica, não sei o quê, aí, cara, tu me manda só a passagem de ida, né, porque eu nunca mais vou voltar pro Rio Grande, né? Tá louco? Eu tenho um trabalho todo aqui, cara, tá, não, não, daí eu não vou.